E fala galera no youtube, eu trajo mais um vídeo para vocês Eu fui fire, eu já entrei na parte da ranqueada que o meu irmão Assacios 3, 4, 7 Não deixa eu parar de se ver Eu não gosto de deixar ele falar de se ver Entendeu? Então, aqui galera E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. E aí 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 E aí